Bom dia a todos, vamos dar início então a nossa primeira reunião pública coordenada à diretoria de 2017. Temos o coro completo de cinco diretores, portanto, a ata de liberar. Temos para aprovação a ata da sexta reunião pública extraordinária realizada no ano passado. Dago dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da sexta reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL. Solicito então ao secretário que anuncia a sequência como de liberar os itens da pauta e já chama o primeiro item. Bom dia aos presentes. Inicialmente informo que foram retirados de pauta os itens 11, 28, 37 e 44. Foram destacados do bloco os itens 21, 23 e 30. A nova ordem de deliberação que foi aprovada pelo diretor-geral é a seguinte. Iniciaremos pela deliberação do bloco, na sequência os itens 1, 21, 23, 30 e 8. Passo a chamar então o conjunto dos itens de 10 a 45, que compõem o bloco, com exceção dos itens destacados. Informo que a decisão com o interior do relatório, a fundamentação e a minuta do ato administrativo estão disponíveis em nosso endereço eletrônico desde a última quinta-feira, dia 12 de janeiro de 2017. Então, Dago, se tem interesse em destaque mais algum item do bloco, eu gostaria apenas de fazer um comentário, não um destaque, mas um comentário, com relação ao item 45, que faz parte do bloco. É só por ser uma prática, na minha maneira de ver, uma prática bastante interessante, que a ANEL passa a adotar, já aprovou o regulamento em outra oportunidade, mas é a primeira decisão dessa natureza, que é de retirar do conjunto dos regulamentos válidos, portanto, classificar como caduca esse conjunto de resoluções, que estamos, então, apreciando aqui o item 45, que está transferindo, está reclassificando para essa categoria de resoluções caducadas, 312 atos praticados pela ANEL, que eu acho que é uma prática regulatória bastante interessante, na medida em que enxuga do mundo jurídico aqueles atos que continuam produzindo seus efeitos. Então, ele está no bloco, certamente, quem acompanha os itens que nós deliberamos deve ter notado isso, mas eu estou apenas enfatizando essa questão que eu julgo, é uma iniciativa bastante interessante. Bem, então, eu submeto à votação os itens do bloco, compreendido, então, entre os itens 10 e 45, exceto os itens que foram retirados de pauta, que são os itens 11, 28, 37 e 44, e os que foram destacados, que são os itens 21, 23 e 30. Portanto, em votação, o bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.